E aí galera, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Dimas, vocês estão em mais um Invasão HQ. Eu fico muito feliz se você já é inscrito no canal, mas se você não é, clica aí, é facinho galera, se inscreve e fica até o final do vídeo porque eu vou dar 5 dicas, te ensinar 5 passos de como saber se um filme é bom, se uma história de um filme é bem contada realmente. No final, assim, pode ser que você repense alguns filmes que talvez você não tenha achado bom. E enfim, é um ponto de vista, não sou crítico de cinema, não estudei cinema, é uma opinião, é experiência de uma pessoa que assiste filme, tá bom? Você inclusive pode deixar suas opiniões também, caso eu esqueça algum ponto que você ache relevante e importante, ok? Deixa seu like, coopere com a gente aí galera, que eu vou ficar muito feliz se eu tiver vocês com a gente aqui, se eu tiver você com a gente aqui no Invasão HQ e vamos começar. Eu separei 5 passos que eu acho fundamentais, eu não sei se eu coloquei assim por ordem de importância, mas vamos lá. Primeiro ponto, tem que te convencer, eu quando eu assisto um filme, para achar esse filme bom eu tenho que ter esses 5 pontos, esses 5 passos que são os principais. Logicamente existem outros, eu não vou falar da parte técnica, vou falar só da parte mais, digamos assim, a parte mais emocional, ok? Então vamos lá, primeiro ponto, dou com a minha colinha aqui, convencer de que é real. Eu acho que um bom filme tem que te convencer de que aquilo que está acontecendo seja real. Pô, mas e filme de super-herói? E ficção? Também, entendeu? Porque se te convence que é real, vem o segundo ponto que é a emoção. Então, um, te convencer que é real. A história, ela tem que ser boa ao ponto de você acreditar que aquilo está acontecendo, que aquilo existe. Uma ameaça no planeta, filme de herói, ou até mesmo uma história que seja mais pé no chão, que seja realmente uma história que dê para acontecer, digamos assim, ok? Então, primeiro ponto, na minha opinião, o filme tem que te convencer de que aquilo é real, você tem que acreditar no que está acontecendo. Caso não, você não vai se envolver aos outros pontos que eu vou comentar aqui. Segundo ponto, emoção. Tem que causar algum tipo de emoção. Se não causar emoção, você não vai se envolver com a história do filme, ok? Que pode ser várias emoções. Raiva, alegria, medo, pena. E aí vem o terceiro ponto, que também está ligado a uma emoção, é inspiração, entendeu? Esse é o terceiro ponto. Vamos lá. Primeiro, te convencer de que é real. Segundo, te causar emoção. Terceiro, inspiração. O filme tem que te inspirar alguma coisa. Ele tem que te ajudar a você ficar inspirado de alguma forma, que vai te causar aquelas emoções, né? Fazer você, de repente, levantar ali do sofá e falar, meu, isso me ajudou a pensar, me ajudou a querer fazer isso. Te causar inspiração. Pra mim, isso é muito importante num filme, ok? Eu lembro quando eu era criança, eu assistia os filmes do Rock Balboa, e eu ficava morrendo de vontade, depois de assistir, de fazer exercício, de sair treinando. Me inspirava aquilo de alguma forma, né? Eu lembrei agora, por isso que eu comentei. Então, inspiração também é muito importante. Eu acho que o quarto ponto vem muito junto com o terceiro, que é te ensinar algo. Eu acho que todo filme tem que te ensinar algo, trazer alguma reflexão, que você pense naquilo, assim, de alguma forma. Eu falei muito do Os Anjos Também Dormem, né? No outro vídeo, e algumas pessoas falaram, ah, esse filme não é bom, por esse filme eu não gostei, porque o cara, tipo, acontece um negócio no final. Mas, eu gostei muito desse filme, justamente porque ele te ensina algo. Ele te ensina que você pode prevenir alguns problemas, né? Eu não acredito em acidente. Eu acredito em incidente. A diferença entre os dois é que acidente é uma coisa causada pela natureza, que a gente não pode evitar. O incidente, sempre alguém consegue evitar um incidente. Então, eu aprendi isso. O incidente é aquilo que você provocou, foi causado por um problema mecânico, que foi causado por um problema, tipo, de negligência de alguém. Isso é um incidente, ok? Então, nesse filme eu aprendi com isso, né? Então, ensinar algo, eu acho que é um ponto muito importante. Vamos revisar, primeiro, convencer de que é real, segundo, causar emoção, terceiro, inspiração, te inspirar, e o quarto, te ensinar algo. E o ponto quinto, o cinco, né? A quinta questão aqui, é contar uma boa história. Então, a narrativa tem que ser interessante, a narrativa tem que te prender. Uma história boa, ela te prende. Tudo bem que existem filmes maçantes com uma boa história. Por quê? Porque ele vai construindo, vai costurando uma história, uma narrativa interessante, que te prenda do início ao fim. Mesmo que você ache, às vezes, um filme chato. Uma boa história, uma história bem contada, ela te prende do início ao fim. Meu, o filme tá maçante, mas eu preciso saber o que vai acontecer no final. E aí, de repente, vem aqueles momentos de tensão, ou momentos que te empolga, momentos que te inspira, pra você continuar assistindo o filme. Então, isso é uma história bem contada, entre pontos altos e baixos. Como eu disse, não tô falando de parte técnica, tá bom? Não sou formado em cinema pra isso. Mas é de um amante de cinema, tá ok? Contar uma boa história envolve também uma boa conclusão. Então, um bom fechamento. Aquele fechamento que você fala, meu, entendi tudo. Ok. Deu pra entender o que quis passar na história. E ok, gostei, entendeu? Isso é um filme bom, ok? Vamos revisar? Convencer de que é real, emoção, inspiração, te ensinar algo e contar uma boa história. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você anotou aí essas coisas, procura perceber isso nos filmes que você assistir daqui pra frente. Se teve esses cinco pontos, muito provável esse filme seja um filme bom, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica com a gente no Invasão HQ. Até a próxima. Tem umas indicações legais dos cards aqui acima. Clica aí pra você assistir, ok? Obrigado, valeu pessoal. É nóis.